Esse é forró gamado menino, estou negão Se teu namorado te abandonou Eu fico indefendido ainda em baixo ou feio É porque eu vi as passando batom A mança um tempo que não merece o ver A amiguinha tem parada Bola uma chama todas elas pra balada Mostra ele o que ele perdeu Respeita esse copinho que teu pai te deu Chama a galera, abra a rodinha Bate palminha e começa a descer, descer Descer, 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 descer Chama a galera, bate palminha Abra a rodinha e começa a descer, descer Descer, 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 descer Eita desmantelo, Raimundo É o balançar diferente do meu Ceará, menino A nossa rapaziada é de poeiro no meu Ceará Bota toda, Raimundo Se teu namorado te abandonou Se teu namorado te abandonou Não fique deprimida e nem vá sofrer É porque toca maquiagem, passa um batom Não vá sofrer com quem não merece o ser Chama as amiguinhas até parada Comida todas elas pra balada Mostra ele o que ele perdeu Respeita esse copinho que teu pai te deu Chama a galera, abre a rodinha Bate palminha e começa a descer, descer Descer, 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 descer Chama a galera, abre a rodinha Bate palminha e começa a descer, descer Descer, 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 descer Chama a galera, bate palminha Abre a rodinha e começa a descer, descer Descer, 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 descer Vamos a galera, abre a rodinha, faz palminha e começa a descer, 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 descer Bora mais um meu velho, bora mais um, é que é sucesso estourado no meu Brasil, se é clã de cantor aí com a roga amado, bora meu parceiro, tanto de divulgações, bora raposão, oi, essa é sucesso, roga amado Perdi não mais te procurar, mas hoje não é meu dia de sorte, achei sua foto no meu celular, agora diz meu Deus como é que pode, você me tirou do coração e eu pedi direitamente, o álcool não apaga a saudade da gente, amor, amor E já que me ensinou a beber, já que me ensinou a sofrer, me ensina por favor, como é que faz pra te esquecer Já que me ensinou a beber, já que me ensinou a sofrer, me ensina por favor, como é que faz pra te esquecer Eu prometi não mais te procurar Mas hoje não é meu dia de sorte Achei tua foto no meu celular Agora diz meu Deus como é que pode Quando é que você me tirou o coração E eu não te tirei da mente O banco não apaga a saudade da gente Amor, amor E já que me ensinou a beber Já que me ensinou a sofrer Mentira por favor Como é que faz pra te esquecer Já que me ensinou a beber Já que me ensinou a sofrer Me diga por favor Como é que faz pra te esquecer Olha que já que me ensinou a beber Já que me ensinou a sofrer Me ensina por favor Como é que faz pra te esquecer Sabe se apaixonar coração Olha o balanço diferente do meu Ceará Cê é Cone cantou Peço um balanço diferente do meu Ceará Dança colado comigo logo Dança colado comigo, baby Hoje é teu dia de sorte É uma lança diferente do meu Ceará Eita forró camada Eita forró camada Peço um balanço diferente do meu Ceará Dança colado comigo logo Dança colado comigo, baby Hoje é teu dia de sorte Dança colado comigo, baby Dança colado comigo, baby Hoje é teu dia de sorte É uma lança diferente do meu Ceará Cê é Cone cantou Cê é forró camada Oh, balançado, bora Oh, chega amadão Ela chegou em mim e me falou assim Hoje eu tô desejando Eu perguntei o quê? Ela me respondeu Quero dançar porra beijando Ela chegou em mim e me falou assim Hoje eu tô desejando Eu perguntei o quê? Eu quero que ela me respondeu Quero dançar porra beijando Hoje eu mato o meu desejo E também mato o desejo dela Foi a noite toda assim Ela grudada em mim Porra pra ser bom tem que ser raiz A melhor coisa do mundo eu garanto É dançar porra beijando Ela grudada em mim Porra pra ser bom tem que ser raiz A melhor coisa do mundo eu garanto É dançar porra beijando Bora rocha O jufalo e gamadão Oh, coisa boa Dança meu povo Oh, gamada Ela chegou em mim e me falou assim Hoje eu tô desejando Eu perguntei o quê? Ela me respondeu Quero dançar porra beijando Ela chegou em mim e me falou assim Hoje eu tô desejando Perguntei o quê? Ela me respondeu Quero dançar porra beijando Olha que hoje eu mato o meu desejo E também mato o desejo dela Foi a noite toda assim Ela grudada em mim Porra pra ser bom tem que ser raiz A melhor coisa do mundo eu garanto É dançar porra beijando Foi a noite toda assim, ela é grudada em mim Ó pra ser bom, tem que ter raiz A melhor coisa do mundo, eu garanto É dançar forró beijando Foi a noite toda assim, ela é grudada em mim Ó pra ser bom, tem que ter raiz A melhor coisa do mundo, eu garanto É dançar forró beijando Puxa, ei Eita, camadã É o caboclo mais apaixonado, meu será Esvado, meu velho Vamos avançar, meu povo Mas eu que a sucesso estourou, negão Tô de cantor Forró, gamada Puxa, gamadã Galante a doibão de papo, tô chegando nela Não demorou muito e a gente ficou Falei que era empresário, tinha uma raiz As minhas mentiras, ela acreditou Mas na verdade eu não passo de um peão Só tenho um carro velho e um coração O meu beijo quente, ela se amarrou Afinal de tudo pediu a prova de amor Piri, 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 piri Olha quem calante a dor e mão de papo Chegando nela, não demorou muito e a gente ficou Falei que era empresa de uma Hilux E nas minhas mentiras ela acreditou Mas na verdade eu não faço de um pião Só tenho um carro velho e um coração O meu beijo quente ela se amarrou E no final de tudo pediu uma prova de amor Piri, 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 cat Fala que me ama andando o meu chefe Piri, 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 cat Só tenho amor e não tenho caminhonete Fala que piri, 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 cat Fala que me ama andando o meu chefe Piri, 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 cat Só tenho amor e não tenho caminhonete Fala que piri, 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 cat Fala que minha mãe tá no meu chapé Biri-biri-biri-biri-gué Só tem amor e não tem o caminhonete Fala que biri-biri-biri-biri-gué Fala que minha mãe tá no meu chapé Biri-biri-biri-biri-gué Só tem amor e não tem o caminhonete Arrocha, menino! Yeah! Forró, gamado! Olha o balançado diferente, menino! Cê tá onde cantou! Cê forró, gamado! Puxa, gamadão, se bora! Eita, balançado diferente! Yeah! Eu acho que não Não dá pra segurar a dor de um coração Eu acho que não Troquei tudo que eu amava pra lhe dar atenção Deixei meu cachorro de nome dourado A vida de gado que eu sempre amei Deixei meu cavalo de nome truvão Espora meu braço, meu velho givão Eu acho que não Cidado não é ambiente pra vaqueiro não Eu acho que não Se for pra viver desse jeito Eu não aceito não Saudade da prazina, morrão de viola Eu parei esporo, seu amigo, suaqueta Saudade da minha amiga, viola E o bocigano que o papai me deu Eu acho que não Se for pra viver desse jeito Se for pra viver desse jeito Meu cachorro de nome dourado Eu sou cachorro de nome dourado Eu acho que não Estourou meu velho Estourou meu velho Mas na madrugada vem me procurar Eu era só um lance e uma distração Meu corpo era sua diversão Mas combinado era não lugar Bola mais tá sentindo falta Da cama amarrotada Da roupa pela casa Cheiro de amor no ar Cheiro de amor no ar Bola caiu na madrugada E fica aferrada Tá desesperada Vou cantar pra me encontrar Bebe, vem me procurar Oi, bebe, vem me procurar Vamos balançar, meu povão Oh, coisa boa Puxa, camadão Certo, liga, dois, porra, camada Simbora Eu sei que você fala por aí que não Jura que é de pedra o seu coração Mas na madrugada vem me procurar Eu era só um lance e uma distração Meu corpo era sua diversão Mas combinado era não lugar Bola mais tá sentindo falta Da cama amarrotada Da roupa pela casa Cheiro de amor no ar Cheiro de amor no ar Bola caiu na madrugada E fica aferrada Tá desesperada Vou cantar pra me encontrar Bebe, vem me procurar Olha então, bebe, vem me procurar Balança, menino Eita, forrozão Tô de cantor Roda a madrugada Ô, balançado gostoso Certo, onde cantou? Certo, roda a madrugada ao vivo Faz tempo que a gente tá ficando E o coitado não percebe Uma mulher assim como você Não é qualquer um que merece E quando a gente tá na cama Ele liga, parece que adivinha Quando a gente faz amor E na hora que você deu uma choradinha Uma chupadinha e você se arrepiou Eu vou deixar você ir embora Mas com a minha marca no seu pescoço Agora o seu namorado vai saber que você tem outro Eu vou deixar você ir embora Mas com a minha marca no seu pescoço Agora o seu namorado vai saber que você tem outro Bora Eita, forrozinho gostoso Vamos balançar, meu povo Forró da madrugada ao vivo Daqui o balançado é diferente Faz tempo que a gente tá ficando E o coitado não percebe Uma mulher assim como você Não é qualquer um que merece E quando a gente tá na cama Ele liga, parece que adivinha Quando a gente faz amor E na hora que você tá uma choradinha Uma chupadinha e você se arrepiou Eu vou deixar você ir embora Mas com a minha marca no seu pescoço Agora o seu namorado vai saber que você tem outro Eu vou deixar você ir embora Mas com a minha marca no seu pescoço Agora o seu namorado vai saber que você tem outro Eu vou deixar você ir embora Mas com a minha marca no seu pescoço Agora o seu namorado vai saber Que você tem outro Puxa pra cima, menino Opa, dançado gostoso Certo de cantor, já corra o gamadão ao vivo Poxa, gamadão Opa, dançado gostoso Certo de cantor, já corra o gamadão ao vivo Ô, Rosão Rola que tudo parecia, mas não era um sonho, tudo era real Quando toca seu lado, rola parece sobrenatural Você existe e eu vou me entregar, uma noite que jamais vai esquecer Você existe e eu vou me entregar, coração que vai ser só teu Já faz muito tempo que você me ama, ó minha linda bela Para balançar meu povão, para balançar meu Brasil Isso é Tone cantor, roga o gamadão ao vivo Opa, Rosão Fala que tudo parecia, mas não era um sonho, tudo era real Quando toca seu lado, gira o mundo, mas parece sobrenatural Você existe e eu vou me entregar, você existe e eu vou me entregar, um coração que vai ser só teu Já faz muito tempo que você me ama, ó minha linda bela Já faz muito tempo que eu não sei o que é amar, ó minha linda bela Já faz muito tempo que eu não sei o que é amar, ó minha linda ciderela Puxa gamadão, simbora Isso é Tone cantor, roga o gamado Estourou, negão Ô balançado gostoso Cê é Tone cantor, cê é forró gamado Puxa o fale, meu véi É o balançado diferente do meu Ceará Enquanto os aposta a gente ganha Enquanto o povo fala a gente ama na cama Não tem espaço pra maldade O mundo tá querendo afastar nós dois Nossa luta cada vez mais forte Buscar a ver a boca de quem duvidou A gente junto tá dando uma sorte Quem disse que a gente não dava certo Que nós dois não combinava Tá se mordendo de raiva Se mordendo de raiva Quem disse que era só mais um docinho De semana não passava Se mordendo de raiva Se mordendo de raiva Quem doceu contra nós dois Quebrou a cara Eita, balançado diferente Cê é Tone cantor Roda o gamado Pedal pra roda o meu Ceará Se bora Puxa o gamadão Olha que quantos aposta a gente ganha Enquanto o povo fala a gente ama na cama Não tem espaço pra maldade O mundo tá querendo afastar nós dois E o nosso amor tá cada vez mais forte Vamos calar a boca de quem duvidou A gente junto tá dando uma sorte Olha quem disse que a gente não dava certo Que nós dois não combinava Tá se mordendo de raiva Tá se mordendo de raiva Quem disse que era só mais um docinho De semana não passava Tá se mordendo de raiva Tá se mordendo de raiva Quem disse que a gente não dava certo Que nós dois não combinava Tá se mordendo de raiva Tá se mordendo de raiva Quem disse que era só mais um docinho De semana não passava Tá se mordendo de raiva Tá se mordendo de raiva Quem torceu contra nós dois, quebrou a cara Você tem um emprego, caminho, organismo, qualquer coisa aqui Me mantenha sempre perto de você, posso fazer Afonendo o cabelo, vigiar o teu sonho, sei lá, até pronto eu beijo Pra ver se a barba vai arranhar, eu posso ser fiscal do seu olhar Nem precisa pagar Pegue sua toalha, quando você sair do banho Na sua cabalha, pra quando você fizer seus planos E quando for beijar alguém, testa esse beijo em mim Antes de amar meu bem, testa esse amor em mim E quando for beijar alguém, testa esse beijo em mim Quando for amar alguém, testa esse amor em mim E prenda-me em braço e não saia, aceita esse emprego de cobaia E prenda-me em braço e não saia, aceita esse emprego de cobaia Você tem um emprego, caminho, organismo, qualquer coisa aqui Me mantenha sempre perto de você, posso fazer Afonendo o cabelo, vigiar o teu sonho, sei lá, até pronto eu beijo Pra ver se a barba vai arranhar, eu posso ser fiscal do seu olhar Nem precisa pagar Pegue sua toalha, pra quando você sair do banho E quando for beijar alguém, testa esse beijo em mim Antes de amar meu bem, testa esse amor em mim E quando for beijar alguém, testa esse amor em mim Antes de amar meu bem, testa esse amor em mim E prenda-me em braço e não saia, aceita esse emprego de cobaia E prenda-me em braço e não saia, aceita esse emprego de cobaia Bora! Olha mais um aí Estourou, negão É mais uma que é sucesso e estourada no meu Brasil Te perdoar não quer dizer que vai voltar Esperar não quer dizer que eu esqueci Mas não confunda minha educação Achando que eu vou voltar pra ti Mas se um dia a gente lhe bater na rua Em algum lugar dessa cidade Tem que saber que acabou, amor Mas se você quiser sobre uma amizade Sem muita intimidade É só doidão É só doidão Sem abraço, sem beijo Esse é comportamento de um ex-casal É só doidão É só doidão Sem abraço, sem beijo Esse é comportamento de um ex-casal Sem contato corporal Eita porrozão Sem contato corporal Sem contato corporal Sem contato corporal Sem contato corporal Estoura, papai É só doidão Em algum lugar dessa cidade Tem que saber que acabou, amor Mas se você quiser sobre uma amizade Sem muita intimidade É só doidão É só doidão É só doidão Sem abraço, sem beijo Esse é comportamento de um ex-casal É só doidão É só doidão Sem abraço, sem beijo Esse é comportamento de um ex-casal É só doidão É só doidão Sem abraço, sem beijo Esse é comportamento de um ex-casal Roda que é só doidão É só doidão Sem abraço, sem beijo Esse é comportamento de um ex-casal Sem contato corporal Eita, balançado diferente Esse é forró do amado Volume 1, menino Bora balançar Yeah Pra balançar, menino Olha mais uma que é sucesso Mas olha que marca uma geração Esse é Tônica, tô Roda amada ao vivo Cheia de manias Toda nervosa Menina bonita Sabe que é gostosa Com esse seu jeito Faz o que quer de mim Domina o meu coração Fico sem saber o que fazer Quero te deixar Você não quer Não quer Então me ajude a segurar Essa barra quer gostar de você Então me ajude a segurar Essa barra quer gostar de você, então me ajude a segurar Essa barra quer gostar de você, então me ajude a segurar Essa barra quer gostar de você Se estou na sua casa e quero ir pro cinema Você não gosta, um hotelzinho você fecha a porta Então me ajude a segurar Essa barra quer gostar de você, então me ajude a segurar Essa barra quer gostar de você, então me ajude a segurar Essa barra quer gostar de você, então me ajude a segurar Essa barra quer gostar de você Eita balançado gostoso 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 Por quantas vezes eu falei Pra que você não me iludisse assim E me deixou sem pra sonhar Fale agora Fale agora Fale agora Fale agora Fale agora Fale agora Dessa triste solidão Fale agora 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 Oh, diga pra mim aonde está, mas diga pra mim qual a razão, dessa triste surdão, que meu, meu fã de amor. Oh, diga pra mim aonde está, mas diga pra mim qual a razão, dessa triste surdão. Oh, coisa boa! Tô de cantor, forróga, manda ouvir, puxa, camadão, balança, meu povo. Tô de cantor, forróga, manda ouvir, puxa, camadão, balança, meu povo. Tô de cantor, forróga, manda ouvir, puxa, camadão, balança, meu povo. Tô de cantor, forróga, manda ouvir, puxa, camadão, balança, meu povo. Tô de cantor, forróga, manda ouvir, puxa, camadão, balança, meu povo. Tô de cantor, forróga, manda ouvir, puxa, camadão, balança, meu povo. Tô de cantor, forróga, manda ouvir, puxa. Tô de cantor, forróga, manda ouvir, puxa, camadão, balança, meu povo. Tô de cantor, pra camadão, bana ouvir, puxa, camadão, balança, meu povo. Tô de cantor, forróga, beama ouvir, puxa, camadão, balança, meu povo. Tô de cantor, Legenda por Sônia Ruberti